Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui com mais um videozinho pessoal. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre nossas amizades, né? Gente, para e pensa. Para e pensa. Como estão suas amizades? Está valendo a pena? Fique de olho nas suas amizades. Será que todos os seus amigos torcem por você? Ou é aquele tipo de amigo que na frente te elogia, te exalta e por trás casca o pau? Fica aí comigo, vamos refletir um pouquinho hoje sobre isso, tá? Uma reflexão. Pois é pessoal, o Kiko era amigo do Chaves, não era? Então, era. O Kiko toda vida teve uma condição melhor de vida do que o Chaves, não teve? Teve. Então, eles eram amigos, aparentemente, né? Entre aspas. Mas, o Kiko tinha muita inveja do Chaves. Muita, muita, muita inveja. E, inveja de que se o Chaves não tinha nada, era uma condição muito abaixo do Kiko, né? Mas, sabe o que acontece, pessoal? O Kiko tinha inveja, não do que o Chaves tinha, mas de quem ele era, entendeu? E isso acontece muito na vida real, né? Dizem que a vida imita a arte e a arte imita a vida. Então, na vida real, isso é o que mais acontece. Tome cuidado. Às vezes você pensa que a pessoa é tua amiga, teu amigo. E tá ali, sabe? Junto com você, todos os dias, te acompanhando. Mas, na verdade, gente, essa pessoa está só de olho na sua vida. Não vendo a hora de você cair pra ela se sentir satisfeita e aplaudir a sua queda. Então, toma cuidado. Toma cuidado. Nem todo mundo que se diz amigo é amigo de verdade. Toma cuidado. Principalmente, não fique abrindo seus planos, seus projetos pra terceiros, entendeu? Nossa, pessoal, a porta que bateu aqui. Não liga, não. Barulho. Não fique abrindo o que você vai fazer amanhã, o que você tem planejado. Não fique abrindo pras pessoas, pessoal. Porque você não conhece o íntimo das pessoas, entendeu? E, geralmente, quem inveja é quem tá próximo. Quem tá lá longe não tá nem aí pra você. Não tá acompanhando sua vida, não tá sabendo de nada. Quem inveja é quem tá do seu lado. Quem tá lá longe não tá? 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 Obrigado.